Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Senhor nosso Deus, segundo dia da nossa campanha de oração pela libertação dos filhos Eis que nos colocamos aos pés da Tua cruz E convidamos Nossa Senhora para estar aqui conosco também se ajoelhando Aos pés dessa cruz Apresentando as Suas lágrimas de mãe E convido você, filho, filha, a ir na sua casa, onde quer que você esteja Convide Nossa Senhora para estar ao Teu lado nesse instante Você mãe, você pai, que derramou lágrimas por um filho, por uma filha Nossa Senhora também derramou lágrimas diante do Seu Filho crucificado Por isso, ela como ninguém entende a sua dor Por isso, como nós vamos dizer nesta oração Maria, uni as vossas lágrimas de mãe às nossas Afim de que, pelo valor preciosíssimo de vossas lágrimas de mãe Tocai o coração do bom Deus Do vosso divino Filho Jesus Afim de que ele alcance, que ele derrame libertação Sobre a vida desta pessoa pela qual você reza E eu já coloco aqui a lista desse segundo dia Centenas, para não dizer milhares, de nomes de filhos Senhor Jesus Vós conheceis cada uma dessas pessoas Mais que elas mesmas E pelas lágrimas de vossa mãe bendita E pelas lágrimas destes pais, destas mães Que também choram pelos seus filhos Nós pedimos Libertai-os e livrai-os de todo o mal Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Oração inicial Eis-nos aqui aos vossos pés Ó Dulcíssimo Jesus Crucificado Para vos oferecermos as lágrimas Daquela que com tanto amor Vos acompanhou Vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário Fazei, ó bom Mestre Que nós saibamos aproveitar da lição que elas nos dão Para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade Possamos um dia no céu vos louvar por toda a eternidade Amém Primeira lágrima Vede, ó Jesus Que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra E que mais os ama nos céus Meu Jesus Ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Segunda lágrima Vede, ó Jesus Que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra E que mais os ama no céu Meu Jesus Ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos rogos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Terceira lágrima Vede, ó Jesus Que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra E que mais vos ama no céu Meu Jesus Ouvi os nossos rogos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos rogos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos rogos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos rogos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos rogos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos rogos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Quarta lágrima Vede, ó Jesus Que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra E que mais vos ama no céu Meu Jesus Ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Quinta lágrima Vede, ó Jesus Que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra E que mais vos ama nos céus Meu Jesus, ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Sexta lágrima Vede, ó Jesus Que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra E que mais os ama nos céus Meu Jesus, ouvi os nossos rogos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos rogos Pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Sétima Lágrima Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra E que mais vos ama nos céus Meu Jesus, ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Três vezes Vede ó Jesus Que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra E que mais vos ama no céu Vede ó Jesus Que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra E que mais vos ama no céu Vede ó Jesus Que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra E que mais vos ama no céu Senhor Jesus, nesta imagem de Vós crucificado pela nossa salvação Queremos oferecer as lágrimas de tantos pais, tantas mães Pelos Seus filhos, especialmente Senhor Jesus Olhai, derramai do Vosso sangue vertido na cruz Por cada um destes filhos e filhas, libertai-os do mal Libertai-os dos vícios, do alcoolismo, da drogadição Das más companhias, da vida desregrada Das doenças e enfermidades, da depressão Das dificuldades no casamento As crises conjugais, da falta de perdão Da falta de bom relacionamento com os pais Senhor Jesus, pelas lágrimas de Vossa Mãe bendita Volvei o Vosso olhar de poder e misericórdia Sobre esses filhos e filhas E que esta oração seja honrada Que as lágrimas de Vossa Mãe sejam honradas E que pela Vossa misericórdia Graças e libertações sejam alcançadas Virgem Santíssima E Mãe das dores Nós os pedimos que junteis os Vossos rogos aos nossos A fim de que Jesus, Vosso divino Filho A quem nos dirigimos em nome de Vossas lágrimas de Mãe Ouça as nossas preces E nos conceda com as graças que desejamos A coroa da vida eterna Amém Jaculatórias finais Segurando a medalha Com a estampa de Jesus manietado Rezemos Por Vossa mansidão divina Ó Jesus manietado Salvai o mundo do erro que o ameaça Segurando a estampa De Nossa Senhora das Lágrimas Ó Virgem dolorosíssima As Vossas lágrimas derrubaram O Império Infernal Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém